Volta às aulas na URI Erechim. As atividades do ano letivo já iniciaram ainda no dia 13, falando sobre formação e preparando o corpo docente para receber os alunos na próxima semana. As aulas se iniciam na URI, tanto para os alunos da universidade como para a educação básica. Estamos numa expectativa muito positiva para a semana que vem, então estaremos recebendo os alunos da escola básica desde as séries iniciais até o ensino médio. Nesta semana os professores da escola estão se preparando, estão realizando seus encontros de formação pedagógica e de preparação para o ano. As atividades iniciaram no dia de hoje, no dia 13, com a professora Patrícia Bocque Bandeira. Veio então para falar sobre o Educador Líder, sobre as novas necessidades dos educadores aos professores. Essa formação ela segue. No sábado nós vamos ter um workshop sobre plataformas digitais, ensino fundamental para o ensino fundamental e médio. Então, a preparação, a formação dos nossos professores para esse ano importante de 2020, junto à escola básica, também estará iniciando logo a seguir as atividades da nossa escola de línguas. Os nossos cursos técnicos, o curso técnico em enfermagem, iniciando suas atividades também na próxima segunda-feira. A escola básica hoje, ela conta com aproximadamente 1.050 alunos, está crescendo bastante, né? Várias ações integradas à escola, como o próprio curso de línguas, as atividades paralelas, esportivas, sociorrecreativas, etc., todas integradas ao currículo, espaço maker. Enfim, houve uma remodelação e muitos avanços aí nesse setor da escola básica, um crescimento bastante significativo, né? Na graduação também, estaremos recebendo os alunos, então, a partir do dia 26, os Novos Calouros, a gente está recebendo eles lá no Salão de Eventos, com uma palestra sobre empreendedorismo, através de um empreendedor de renome internacional, que é o André Bianchi, e na sequência, no dia 27, já iniciam as aulas para todos os cursos de graduação, né? Estamos aí consolidando alguns cursos, entre eles o curso de Engenharia Química, o curso de Arquitetura, que teve a sua primeira turma formada agora nesse ano, né? Estamos aí evoluindo na questão do hospital veterinário, do curso de veterinária, está entrando aí no seu terceiro ano de existência, então, também, um curso importante que está sendo consolidado, terceiro ano do curso de Medicina também, né? Iniciando agora com o atendimento das diferentes especialidades lá junto ao Hospital Santa Terezinha. Enfim, é um ano bastante promissor e com muitas atividades aí em todas as nossas áreas. Legenda Adriana Zanotto